Então, nós já estamos dentro da Fundação e, pelo que ouvi, as exposições daqui prometem? Prometem, sim. Esta Fundação existe, então, desde 1997 e trabalha, então, com o fim de divulgar este património, mas também promover as novas tecnologias e contribuir para a sociedade do conhecimento e da informação. Nós, com comunicações iniciadas com os Correios, com o Correio Mor, no reinado de Dom Manuel, temos um património que vai desde o século XVI até ao século XXI, com a quarta geração e com aquilo que há de mais moderno, porque estamos sempre a divulgar aquilo que se está a projetar para o futuro. O nosso primeiro selo apareceu, foi com a Dona Maria II, apareceu praticamente ao mesmo tempo que apareceu em Inglaterra. Inglaterra foi o primeiro, era o Penny Black, com a Rainha Vitória, mas, logo a seguir, apareceu cá em Portugal. E, presentemente, acho que estamos até, muitas vezes, à frente de outros países no que diz respeito às novas tecnologias. Então, agora, vou convidar a Vitória para ir ver as várias partes do nosso museu, as várias exposições que nós temos, que se dividem consoante os nossos instituidores. Então, aqui, estamos no século XVIII, fim do século XVIII, em que surge, em Portugal, o primeiro transporte público. Vem do aproveitamento da carruagem do Correio e começaram a utilizar essa carruagem que distribui a Correio pelo país para fazerem o primeiro transporte público. A Malaposta, que é o primeiro transporte público, transportava pessoas, podia transportar pessoas dentro da carruagem, que tem quatro lugares na carruagem, e eram pessoas mais endinheiradas, as que viajavam em primeira classe, não é? E, depois, iam os estudantes ali atrás, as pessoas menos endinheiradas, são sempre os estudantes, coitados, porque a primeira linha foi entre Lisboa e Coimbra. Naquela altura, era quase dois dias o caminho. Então, era preciso aproveitar as horas mais frescas do dia, era preciso fazer uma pernoita, e as estações da Malaposta eram, precisamente, as mais importantes. Então, agora, estamos a entrar na estação de Correios, na primeira estação de Correios de Portugal, que foi mandada fazer pelo tal ministro, a Dona Maria II, que era o Fonte Espreira de Melo, e este ministro também organizou em Portugal o primeiro congresso mundial dos Correios, e temos aqui, assim, o balcão típico da época, todo fechado, com o postigo. Todos os balcões desta época eram muito assim, para proteger o que se passava por dentro do serviço. Então, aqui, entramos no percurso das telecomunicações, com o aparecimento da telegrafia elétrica, e vamos viajando até ao aparecimento do telefone, passando aqui, assim, por este telégrafo, que é o primeiro sistema de teclado que existe, com letras, deixamos os códigos ali, e chegamos à primeira central telefónica, conhecida por Costureirinha, e eu agora vou mostrar à Vitória como é que se telefonava antigamente. A pessoa estava em casa e ia telefonar para o nó, que não era automático, era manual, e era uma menina dos telefones que estava ali, e então, supondo que eu era o número 1, ia telefonar para a central, e dava aqui à manivela, e ali assim, na central, caía esta chapinha, que é o número 1. A menina dos telefones sabia que o número 1 lhe estava a ligar, pegava aqui numa cavilha qualquer que estivesse liberta, e punha no furinho número 1, e atendia. Está lá, e a outra pessoa pedia para ligar para o 50, e eu pegava aqui, menina dos telefones, não é? Punha no 50, e ia dar outra vez à manivela. Tocava no 50, lá em casa do 50, não interessa a distância que isto tinha, e caía a chapinha do 50. Eu sabia que estava a falar, e dizia que ia passar então a chamada do número 1 para o 50, e passava a chamada. Depois, aqui assim, as pessoas ficavam a falar, e eu sabia, como telefonista, que esta chamada tinha acabado, porque nada disto subia, mas saltava outra chapinha a dizer que este par de fios estava liberto. Então aqui já estamos na outra parte. Agora aqui estamos na parte do desenvolvimento da tecnologia para o wireless. Portanto, tecnologia sem fios, início da rádio, que vem pela mão do Marconi, e temos aqui assim o primeiro wireless, e uma série de equipamentos desenvolvidos por ele, antenas, amplificadores, válvulas, tudo isso necessário às comunicações de hoje em dia. E então aqui chegamos ao futuro, depois de termos feito esta viagem toda desde o século XVI. E as tecnologias do futuro são aquelas que, através da interatividade, com uma simples base, um vidro, nos podemos pôr em contacto com todo o mundo. E aí E aí E aí E aí